Oi gente, eu vou falar aqui qual foi o último episódio da doezima da formiga tamaduá, que se chama tamaduá azarado. Bom, e isso aqui foi o vídeo, se inscreve se não é inscrito e se like se gostou. Isso aqui foi o vídeo, gente, e tchau, e até mais.